Todo homem deseja ter sucesso e anseia por segurança financeira. No entanto, no grande esquema das coisas, nada é mais importante do que boa saúde. No vídeo de hoje, compartilharemos com vocês a história de uma mulher que tem uma doença muito rara que fez parecer que seu cérebro estava crescendo externamente. Curioso para saber como isso é possível? Fique ligado para descobrir. Marcia Lobato é uma mulher de 35 anos que mora em Santarém, no Brasil. Ela nasceu com uma doença muito rara que é conhecida como cutis vertiques girata, também conhecida como CVG. CVG é uma doença congênita ou adquirida que faz com que o couro cabeludo apresente pregas e queda de cabelo na parte afetada. Ocorre mais comumente em homens e se desenvolve principalmente após a puberdade, mas antes dos 30 anos. Os pacientes nascem com CVG ou é adquirido após alguma doença ou sinal cutâneo. O caso de Marcia é o primeiro. A doença é uma dermatose que lembra o formato do cérebro. Portanto, quando a mãe de Marcia olhou mais de perto, ela acreditou que o cérebro da filha parecia estar crescendo do lado de fora. A doença comprometeu metade de seu crânio e fez com que seu couro cabeludo apresentasse dobras. Também causou queda de cabelo na parte afetada. Marcia está em tratamento no Hospital Regional do Baixo Amazonas, porém por muito tempo ela nunca reconheceu que tinha a doença. Ela disse, sempre considerei isso um sinal. Quando fui a Belém, descobriram um nervo gigante e agora um angioma gigante. Marcia também foi alvo de olhares curiosos por onde passou. No entanto, ela aprendeu a conviver com a doença e não se arrepende de quem ela é. Nunca tive vergonha. As pessoas parecem diferentes, mas nunca tive problemas assim. Só uma dor de cabeça, disse ela. Seu couro cabeludo também colheu para mais da metade do tamanho original. No entanto, apesar de mais de 50% do couro cabeludo já ter sido afetado, há cura para a doença. Os médicos afirmam que, como seu couro cabeludo já foi afetado, a cirurgia terá que ser feita em partes. E quando questionada sobre sua recuperação, o médico disse, Prevemos que ela se recuperará bem porque não é uma cirurgia complexa. Exigirá um pouco de paciência, porque expansores podem ser colocados para expandir seu couro cabeludo saudável para que possamos recuperar a parte que está alterado. Desejo a Marcia uma recuperação total e espero que seu couro cabeludo volte ao normal rapidamente. Às vezes, a detecção precoce pode ser o que salva um paciente de uma doença comum tornando-se mortal e esse foi certamente o caso dessa mulher de Ohio. A pandemia parou muitas coisas, uma delas estava indo para o salão. Embora isso possa não parecer um grande inconveniente, não poder ir ao salão quase mudou a vida de Caitlyn para sempre. Porque, em vez do cabeleireiro, foi o marido quem fez a surpreendente descoberta em seu couro cabeludo. O marido de Caitlyn tem 1,86m, enquanto ela tem 1,65m. Enquanto olhava para o topo de sua cabeça, ele disse a ela que uma verruga no topo de sua cabeça está mudando e parecia preocupante. Caitlyn disse, passou do tamanho da ponta de um lápis para o tamanho de uma moeda de 10 centavos em provavelmente um mês e meio. Talvez o cabeleireiro pudesse saber, mas eu não estava cortando o cabelo. Então, se ele não tivesse percebido, acho que as coisas teriam acontecido de forma diferente. Ela viu um dermatologista e os resultados da biópsia revelaram que ela tinha melanoma que exigia cirurgia. Também precisavam realizar uma biópsia de seus nódulos linfáticos para garantir que a forma mais mortal de câncer de pele não tinha se espalhado. Felizmente, não tinha. Se seu marido não tivesse descoberto a verruga, ela poderia ter se espalhado para seu cérebro. Durante a cirurgia, os médicos removeram uma área do tamanho de uma bola de tênis de seu couro cabeludo e usaram a pele de sua virilha para fechar a ferida. Caitlyn teve que usar um curativo de pressão costurado na cabeça por uma semana para promover a circulação sanguínea para que o enxerto de pele fosse feito. Fez outra cirurgia para reduzir o enxerto e a cicatriz. Ela teve muita sorte em evitar o câncer de pele. A perspectiva é tudo. Vou ficar careca durante a quimioterapia ou coisa pior. Às vezes, a vida nos atira bolas curvas que apresentam obstáculos que podem parecer impossíveis de superar. A próxima história é de força, coragem e não deixar que seus desafios definam você. Quando Brooke tinha apenas 7 anos, ela foi diagnosticada com a rara doença genética, a síndrome de Pfeiffer, que afetava sua cabeça, características faciais e crescimento ósseo. Os olhos de Brooke até saltavam e seu cotovelo não dobrava. Ela também tinha problemas para cheirar e respirar. Sua família a levou a Chicago para fazer uma grande cirurgia, mas também veio com um doloroso processo de recuperação. Mas é apenas um de uma série de testes, ultrassons e outros procedimentos médicos que teve que se submeter. Ela disse, Passei por cirurgias toda a minha vida. Levou um mês para se recuperar da operação e teve que usar um dispositivo de ralo no pós-operatório que ajudasse a mover o rosto para frente e os olhos para trás. Porém, o processo cirúrgico e a dor que o acompanhou valeram a pena. Brooke conseguiu voltar à escola e se tornou uma aluna com honras na Jefferson Town High School. Brooke não permitiu que sua condição definisse quem ela é. Embora de vez em quando tenha que faltar às aulas por causa de suas cirurgias, ela ainda está fazendo honras e cursos de AP e se formando com 3,4 GPA. Ela entrou na Western Kentucky University e decidiu trabalhar na área médica, porque a vê como uma forma de retribuir a todos os médicos e equipes médicas que a ajudaram. Brooke prosperou apesar de sua diferença facial e perda auditiva óssea condutiva. Ela construiu uma carreira de sucesso em sua profissão. Dirige seu próprio podcast e o melhor, espere, Ela também encontrou o amor. Brooke está noiva e vai se casar muito em breve. Não é incrível? Brooke fez limonada com os limões que a vida lhe ofereceu e também aprendeu com sua condição. Ela disse, Isso me ensinou que você pode superar qualquer coisa. Sei que parece difícil. Você precisa ter uma atitude positiva. Se você tem uma atitude negativa em relação à vida, então não vai viver em plenitude. Da interessante história de coragem de Brooke, mesmo nas circunstâncias mais graves, aqui está outra história de uma adolescente que desafiou todas as probabilidades para sobreviver. Desde o momento em que Mariana nasceu, sua mãe percebeu que algo estava errado. Mariana não conseguia manter a cabeça erguida nem sentar ou engatinhar, pois sua cabeça estava muito pesada. A cada consulta com o pediatra, os pais de Mariana falavam sobre suas preocupações com a saúde da filha. Então, quando Mariana tinha seis meses, o pediatra encaminhou para um neurologista. Ela foi diagnosticada com hidrocefalia, uma doença em que o fluido se acumula no cérebro. Dois dias depois, fez uma cirurgia para colocar um implante de drenagem e impedir que o líquido se acumulasse em seu cérebro. Com o implante no lugar, Mariana começou a progredir. No entanto, dois anos depois, seus pais receberam notícias terríveis que nunca esperavam. Ela foi diagnosticada com síndrome de Pfeiffer. A síndrome de Pfeiffer é uma doença genética rara que faz com que os ossos se fundam prematuramente ou que os ossos extra cresçam em diferentes partes do corpo, incluindo o crânio. Nos primeiros cinco anos da vida, Mariana passou muito tempo no hospital, conheceu mais de 16 especialistas e também foi levada às pressas para o pronto-socorro várias vezes. O crânio de Mariana fundiu-se e ela tinha muitos problemas respiratórios. Enquanto as pessoas diagnosticadas com a síndrome passam por 30 a 50 cirurgias ao longo da vida, até agora Mariana fez apenas três cirurgias cerebrais. Ela também deve fazer um grande procedimento reconstrutivo facial para mover todo o rosto para a frente ao longo de três meses. Mas sua mãe diz que ao invés de se preocupar com o procedimento, Mariana fica animada com as cirurgias, pois sabe que é para seu benefício. Ela se torna uma adolescente confiante e lida com a sua condição de maneira positiva. Diz que tem olhos grandes porque tem a síndrome de Pfeiffer. Ou faz sua pose característica e decide considerar os olhares um elogio. A vida nem sempre é perfeita. É como uma estrada. Tem curvas, subidas e descidas. Mas é essa a sua beleza. E embora alguns desafios de saúde possam ser realmente opressores, a história dessa próxima mulher mostra que isso não a impede de ainda aproveitar a vida ao máximo. Gabriela Lowe é uma mulher de 30 anos que mora na Nova Zelândia. Quando tinha apenas seis anos, os sinais da sua condição tornaram-se evidentes para sua família. A sua mãe, Jeanne, disse ela costumava gritar por horas e horas porque sabia que estava perdendo todas as coisas que costumava fazer. Antes, ela podia usar as mãos e de repente não conseguia segurar uma garrafa e não conseguia pegar nada. No entanto, quando a mãe a levou a vários médicos, disseram-lhe que ela estava sendo paranoica e exagerada. Mas os instintos maternais de Jeanne lhe disseram que algo estava errado. Não foi diagnosticada até os seis anos de idade. Foi diagnosticada com síndrome de Hatch, que é um disúrbio genético, neurológico e de desenvolvimento raro que afeta o modo como o cérebro se desenvolve e torna a cabeça do paciente menor. Gabriela não conseguia andar nem se comunicar. O especialista disse a Jeanne que a condição de sua filha é uma sentença de morte porque quem tem essa síndrome não vive além dos 18 anos. Bem, Gabriela provou que todos estavam errados. Ela aprendeu a andar e requer pouca ajuda para se mover de um lugar para o outro. Embora não consiga entender o que as pessoas estão dizendo, ela aprendeu a captar sons e emoções. Também pode assistir a programas, jogar, ouvir música por meio de um tablet que monitora os movimentos dos olhos. E se você abaixar o volume da música de Gabriela, ela certamente o deixará saber e aumentará ela mesma. Incrível, não é? Ela não apenas sobreviveu, mas também aproveita as coisas simples da vida. As histórias dessas mulheres provam que apenas as experiências pessoais mais duras abrem nossos olhos para as possibilidades e o esplendor do nosso mundo. Você tem alguma história semelhante de mulheres que tiveram doenças raras? Compartilhe conosco nos comentários.